Seria mais fácil Pra aceitar o fim sabe o que eu preciso Veja outro pra eu ver Fazer o tom a raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Veja outro pra eu ver Fazer o tom a raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Mas quando você sai de casa Nunca tá acompanhada Não tá pegando nada Mas não quer voltar comigo Pra aceitar o fim sabe o que eu preciso Veja outro pra eu ver Fazer o tom a raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Veja outro pra eu ver Fazer o tom a raiva de você Me ajuda a te esquecer 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 Quem gostou levanta a mão em cima e grita